Eu vou dar um acidente Não se mais se não na pessoa do meu lado Mesmo a pressão e no impacto separado Todo lugar tão brilho com a gente não é diferente Mas depois de um beijo nosso que nos vive Se é sucesso e rir Sem matéria de amor A gente na aula do povo Quatro caras vão ser aleijos E a gente novos Sem matéria de amor A gente na aula ensina A cama da volta não nos filha É por isso que a gente faz isso A cama da volta não nos filha